A Polícia Ambiental do Pelotão de Francisco Beltrão e Marmeleiro penalizou alguns infratores que cometeram crimes ambientais na região sudoeste. A primeira autuação foi lavrada em Palmas no último domingo. Essa situação aí foi a polícia de Palmas que acabou abordando uma caminhonete que tinha dois viados catingueiros, que é o nome do animal, que estavam abatidos sobre a cadastraria dessa caminhonete. Prontamente eles apreenderam, os animais encaminharam até a delegacia de polícia civil, e acionaram a equipe ambiental para tomar as medidas administrativas desse caso. A equipe foi lá, constatou a veracidade dos fatos e acabou atuando por os animais estarem em extinção, fez a multa administrativamente, atuando o criminoso, no caso, o autor do delito, atuando pelo valor de R$ 10 mil, que é a multa pertinente a esse caso, envolvendo animais em extinção. Nesta terça-feira, em Planalto, a polícia militar flagrou uma rinha de galos, constatando 22 galos em situação de maus-tratos, sendo lavrado auto de infração contra o proprietário, no valor de R$ 11 mil. A constatação da polícia ambiental é que ainda existem muitos casos assim. A gente está se deparando com várias situações, várias denúncias de maus-tratos. A gente, na medida do possível, está tentando dar a prioridade e atendimento nessas denúncias. Essa situação de Planalto, novamente, foi uma situação muito complexa, envolvendo a polícia militar da região. Acabaram se deparando com a situação de rinhas de galos, crime ambiental. A equipe ambiental foi lá e fez o auto de infração pertinente a esse caso. 22 galos de rinha foram apreendidos. Estavam em rinhas de galos, então caracteriza maus-tratos, os quais o infrator foi autuado e os galos foram apreendidos. Outro caso foi decorrente da prisão de uma mulher em São João, neste mês, que mantinha em sua casa oito cães em situação de maus-tratos. O sargento orienta o que se deve fazer nesses casos. Agora que a mudança da lei é flagrante nessas situações de cães e gatos, então a gente conduz para a delegacia e faz as autuações. Então, se se depararem com uma situação, pode acionar a polícia ambiental ou até mesmo a polícia militar da área abrangência, que será tomada todas as medidas e, assim que possível, a polícia militar da área entrará em contato com a ambiental. A gente, além do criminal, faz administrativamente que o cara acaba punindo nas duas esferas, criminal e administrativamente. E aí